No Evangelho de São João, o capítulo de número 6 é o capítulo do Pão da Vida. É o texto onde Jesus Cristo diz claramente sobre o seu corpo, sobre o seu sangue. Nenhum protestante que leia esse texto bíblico, João capítulo 6, nenhum protestante que leia esse texto com sinceridade de coração, não deixará de se render diante do Santíssimo Sacramento do Altar. Porque mais claro do que isso não se pode ser. Eu sou o Pão da Vida, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, o pão se transforma na carne de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, mais claro que isso. Tanto é assim que Jesus foi tão evidente, tão claro, não tinha mais como expressar isso de maneira mais perfeita que no final desse capítulo, os judeus vão ficar assustados com Jesus Cristo. E vão dizer, esta palavra é muito dura, quem a pode suportar? E diz a Escritura, eles começaram a deixar de seguir Jesus Cristo. porque não queriam aceitar a verdade incontestável que estava diante deles. E Jesus Cristo, com muita coragem, com muita fortaleza, sem se retirar um único milímetro na sua fala, ele vira-se para os seus apóstolos e diz assim, olha, eles já foram embora, não querem mais andar comigo. Vocês também querem ir embora? Fiquem à vontade, porque eu não vou mudar um J, um I do que eu acabei de falar. É o que eu falei, o que eu disse, assim fica. E então vocês sabem que os apóstolos permanecem com o Senhor e um deles diz assim, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos. Esse capítulo 6 do Evangelho de São João está tão gravada na mente cristã, na mente dos cristãos, na mente dos bons católicos, que nós, nos últimos dois mil anos, seguramos firme esta doutrina sem deixar que nada a ameaçasse. Sempre quando surgia uma pessoa querendo negar essa verdade, nós logo o enfrentávamos com a palavra de Deus e não permitíamos tal coisa. É muito conhecida, por exemplo, a história de Santa Joana de Chantal. Essa santa mulher, quando ainda tinha mais ou menos seis anos, seis anos, apenas seis, de uma família profundamente católica, Joana, a pequena Joana, certo dia foi visitada, a sua família foi visitada por uns parentes que eram protestantes. Estamos logo após... Tinha começado há pouco tempo o protestantismo negando o valor sacrifical da missa e a presença real de Cristo na Eucaristia. Aqueles protestantes chegaram na casa dela, ela tinha apenas seis anos, repito, só seis anos. E então, aqueles protestantes começaram a tentar convencer a família de que Jesus não está presente na Eucaristia, que não existe a hóstia sagrada, que não existe o sacramento da comunhão da divina Eucaristia. e começaram a argumentar, a falar, e aquela família era profundamente católica. E a pequena Joana, de seis anos, muito bem educada pelos seus pais, e na fé católica, ela foi ficando irritada. A menina tinha só seis anos. E quanto mais eles argumentavam, mais nervosa ela ficava, mais com raiva a pequena Joana ficava. Dava raiva das argumentações. E tinha apenas seis anos, repito. E quanto mais a argumentação, mais ela ficava com raiva mesmo. Até que o protestante percebeu que ela estava com raiva, manifestava claramente no rosto, o quanto que ela estava incomodada, chateada, mas era uma criança de seis anos, não podia passar pela autoridade dos pais, por cima da autoridade dos pais. Naquele tempo, as crianças ainda obedeciam os pais direitinho, né? Então ficou caladinha mesmo, com muita raiva, mas o protestante provocou. pegou um doce e deu para ela para ver se ela se acalmava, porque estava na cara, estava quase vermelha, quase explodindo de raiva. Deu um doce para a menina. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Pela noite se iluminava com uma lareira, né? Velas, qualquer coisa do tipo. Tinha uma lareira queimando, assim, do lado. O protestante deu um doce para ela. Ela estava com tanta raiva que ela pegou esse doce e jogou assim, na lareira, no fogo. E todo mundo ficou assustado com ela. Falou, o que aconteceu, Joana? Eu joguei no fogo, porque é assim que Jesus Cristo faz com aqueles que negam a presença de Cristo na Eucaristia, que vai para o fogo do inferno. Seis anos tinha a menina. Explodiu de raiva e falou uma grande verdade. Que está no Evangelho de outra maneira, hein? Quem não comer a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tem vida eterna. Não escutaram isso? Na palavra de Deus? Só que Joana falou a mesma coisa, só que de maneira raivosa, típico de uma menina de seis anos que não estava mais aguentando aquela cena horrorosa. Vejam que firmeza. Com apenas seis anos. Eu convidei hoje as crianças que fizeram, as crianças e os adolescentes que fizeram sua primeira comunhão no domingo para acompanhar Jesus hoje na nossa pequena procissão e jogarem pétalas de flores diante do Santíssimo Sacramento. para que possam reafirmar cada vez mais a sua fé no Santíssimo Sacramento do Altar. E quero deixar claro, mas só duas coisas antes de continuarmos o Santo Sacrifício do Altar. A primeira é quanto à palavra Missa e a segunda é quanto à palavra Eucaristia. A palavra Missa significa necessariamente sacrifício. Missa, se a gente for traduzir literalmente para a nossa língua portuguesa, significa enviado, ou seja, a divina vítima, Jesus Cristo, que foi enviada para o Pai. Por isso, a palavra Missa significa necessariamente sacrifício, aquilo que é oferecido. Em cada Santa Missa, o Filho é oferecido ao Pai enquanto Filho crucificado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 28. Porque toda vez que comertes o corpo do Senhor, recordais a sua paixão, o seu sofrimento, a sua cruz, Missa é necessariamente sacrifício, no sentido de realidade enviada, oferecida a Deus. É o divino sacrifício do Altar, porque em cada Santa Missa se torna presente a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada Santa Missa. A mesma coisa que aconteceu há dois mil anos atrás, que se apresenta diante da eternidade do Pai, o Pai, pelo Espírito Santo, o torna presente nos nossos altares. Isso é tão forte que a Igreja ratificou isso até como dogma de fé católica. A Missa é o santo sacrifício do Senhor. E significa isso mesmo, sacrifício, sacrifício de Cristo na cruz. Isso é a Missa. Só muda a maneira de oferecer, porque aqui nós não vemos, nós não vemos com os nossos olhos físicos o derramamento de sangue, mas é a mesma divina vítima que se ofereceu. Quanto ao segundo aspecto, a palavra Eucaristia é uma palavra grega que nós utilizamos em língua portuguesa, mais ou menos como a gente utiliza o que? McDonald's, a gente fala com toda naturalidade, são essas palavras que são introduzidas na nossa linguagem e que a gente já sabe o que significa, não precisa nem traduzir. É um smartphone, todo mundo sabe o que é isso, não precisa traduzir. e parece até português, vai soando pouco a pouco como palavra portuguesa de tanto utilizar, de tanto cair essa palavra no ouvido. Pois bem, Eucaristia é a palavra grega, só que a gente utiliza tanto que parece português, só que é grega. E essa palavra grega significa, traduzindo literalmente, ação de graças. Ação de graças. Agradecimento. Exatamente. Agradecimento. Quer dizer que um dos aspectos importantíssimos do divino sacramento é o agradecimento. Nós devemos hoje estar muito agradecidos. Cada vez que nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, muitas ações de graças a Deus. Essa festa de hoje, essa solenidade de hoje é para agradecer esse carinho de Deus para conosco. Vejam só. Ele, Deus, se fez homem. Já foi um grande rebaixamento. Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, fez-se homem. já se rebaixou a nossa condição. Só que na Eucaristia, no sacramento do corpo e do sangue, ele se rebaixa mais. Porque a situação de pão e de vinho é muito inferior à situação de homem. Ele se fez homem, na Eucaristia, ele se faz pão, se faz alimento. Para que nós, ao recebê-lo, nos tornemos cada vez mais semelhantes a ele, a Jesus. cada vez que nós recebemos o corpo do Senhor, nós nos transformamos mais nele. Diferente de qualquer outro alimento, não é verdade? Quando a gente almoça, o almoço se transforma em nós. Quando a gente comunga, somos nós que nos transformamos no divino alimento. Isso é maravilhoso. Aconselho depois que vocês façam uma leitura pausada de João capítulo 6 e descobram mais a riqueza, a maravilha, o estupor. Inclusive o estupor que os cristãos durante esses últimos dois mil anos sempre manifestaram diante do Santíssimo Sacramento do altar. E dessa maneira, mais conscientes da maravilha que é a missa, da maravilha que é a Eucaristia, da maravilha que é a comunhão, a gente realmente valorize mais e mais e mais e mais a Santa Missa, a comunhão e possamos lutar para viver cada vez melhor a Santa Missa, cada vez melhor a comunhão, cada vez melhor essa ação de graças a Deus nosso Senhor que se faz tão próximo a cada um de nós que não quer ficar somente perto de nós, hein? Não quer ficar somente do nosso lado, quer ficar dentro. dentro de nós isso é muito mais proximidade.